Durante os feriados, há um aumento do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, fatores que contribuem para o aumento de violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos. Na operação que segue até domingo, a PRF promoverá reforço concentrado no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. De acordo com as estatísticas, além dessas ações, no dia de finados, a PRF também realizará o patrulhamento nos trechos que são impactados pelo movimento de visitantes nos cemitérios localizados próximos das rodovias federais. O objetivo será garantir a segurança viária e fluidez do trânsito. E para essa operação de finados, a Polícia Rodoviária Federal alerta aos profissionais da estrada, ou seja, os motoristas que trabalham nas estradas neste feriado, não haverá restrição de tráfego. Além disso, como muita chuva na região já, inclusive há previsões para ao longo do feriado ocorrerem, muita atenção aos motoristas ao pegarem a estrada. Será dada atenção especial a ações de combate à embriaguez ao volante, fiscalização de ultrapassagens em trechos de pistas simples e o controle de excesso de velocidade. A PRF também manterá sua atuação no combate ao crime, em especial realizando abordagens para recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e produtos contrabandeados de circulação.